90 quilos para o Trócoli, 92.9 para o Isael. Aparentemente tudo ok, a categoria está casando. Luiz Ramos é o árbitro desse main event. Isael, corner azul, Trócoli, corner vermelho. 3 de 5, sem perder a amizade, está valendo o main event do Brazilian Fighting Series 3ª edição. Tentou entrar já ali o Isael para cima do Trócoli. Vai medindo a distância o Trócoli. Fica evidente a diferença de tamanho. Vai ter que encurtar essa distância o Isael, e o Isael já mostrou que está afim. Tentou pegar no double leg, consegue a queda do Trócoli para cima do Isael. Deixou o pescoço, Isael travou no pescoço ali. Está só ouvindo a instrução dos seus técnicos. Mas até o momento está tranquilo a questão do pescoço. O Trócoli travou as duas pernas ali do Isael. Já livrou o pescoço com tranquilidade. Vai pesando ali, vai usando o ombro para pesar. O Isael está travando muito bem o braço esquerdo ali do Trócoli. Exatamente, mas aos poucos aí o Trócoli vai conseguindo progredir. É muito forte, é muito alto, é difícil. Quando espalha, espalha muito, né? Exatamente. É muito corpo para espalhar. É difícil segurar o braço de um cara com um braço que tem o meu tamanho. Trem remédio de braço. Vai tentando pegar o braço ali do Trócoli. Tem que tomar cuidado. O Isael, olha só a girada do Isael para cima do Trócoli. O Trócoli acaba ficando na posição ali de meia guarda, 75% de guarda ali. Livrou o braço esquerdo. Se livrar o braço ali, ele vai bater. Vai girando muito bem, muito forte o Isael também. Vai levantando. Toma o esporra ali, está segurando na grade. Trava agora as duas pernas ali no quadril do Isael, o Trócoli. Tentou pegar a chave de perna ali. Vai pegar o pescoço. Mas deu o pescoço. É, um tentando pegar o pé e o outro tentando pegar o pescoço. Vamos ver se consegue encaixar primeiro o golpe. Puxa muito bem a perna do Trócoli, o Isael. Mas deu o pescoço. O Trócoli está fazendo muita força. Já conseguiu livrar a perna. Vai bater o Isael. Será? Apagou. Ah! Acabou! Apagou. Não bateu o Isael ali. Vitória do Trócoli. Finalização. Um matalhão sensacional, senhoras e senhores. Lucas Rodrigues. O monólogo do Trócoli. Na primeira oportunidade que ele teve, ele derrubou. Apagou totalmente o Wesley e o Isael. Os próprios corners do Trócoli, que estavam no lado oposto, gritavam, apagou. Exatamente. Imagina a força que esse cara não fez pra finalizar aí o seu oponente. E mandou muito bem ali o Isael. Mandou muito bem. Porque o Isael viu que estava numa posição, o Trócoli com as costas atrás dele. Porque ele tentou pegar uma chave de perna ali. Uma chave de pé ali. Tentou puxar o pé, entortar o pé ali do Trócoli. Mas o Trócoli conseguiu fazer muita força. Exatamente. Porque a pressão que o Trócoli estava impondo ali no pescoço do Isael, o Isael não ia conseguir tirar com as próprias mãos. Então ele pensou, vou tentar atacar de outra maneira, pra tentar fazer o Trócoli afrouxar. Mas o cara é duro demais. Você falou o tamanho do braço dele. Era muita pressão que ele estava fazendo. Mais uma vitória. É isso que fica, né? Os dois atletas se abraçando. O Trócoli falou agora há pouco que o resto daí foi muito homem, né? Foi muito homem de aceitar esse combate, de lutar. E é isso aí, é isso que fica. Um excelente combate. Tá bem, apesar de ter apagado, tá bem o Hesley Isael. Um excelente combate. Fechando com chave de ouro o Brazilian Fighting Series 3. É isso, Antônio Trócoli é... O cara é brabo, Merlin. Bravo demais, né? Agora subindo pra 12 vitórias e 3 derrotas ali. Um abraço da filhota. Um abraço do vencedor. Meio evento de respeito demais, né? Mostrando ali a superanidade do Trócoli. Mas porque realmente, como você falou, foi um monólogo que, pelo que se propôs, conseguiu encaixar o seu jogo muito bem, o Trócoli, ao longo de toda a luta. Resultado oficial do Main Event, senhoras e senhores, aos 2 minutos e 10 segundos do primeiro round, por finalização, mata a leão. O vencedor é Antônio Malvado Trócoli! Antônio Malvado Trócoli! Trócoli, vencedor do Main Event, a luta principal do Brazilian Fighting Series. Aqui pra vocês, senhoras e senhores. Você confere no replay ali. É. O Isael foi guerreiro demais. A gente tem que salientar isso, Lucas, porque ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele virou de um lado, virou pro outro, tentou puxar o pé, tentou sair. O que você falou muito bem, não dava pra atirar com as próprias mãos, então ele tentou uma alternativa muito rápida. Ó, eu vou tentar ser mais rápido, dar uma chave de pé aqui no meu adversário. Exatamente. Aí ele tentou girar.